Se você, eu te vou se embora, porque eu sou eu, assim se você, porque não tem que ser assim, se meu desejo não tem fim. Eu te quero por instante, entre outros bastantes, ou não desvalar por mim. Amor, seu beijinho, seu carinho, sou eu, assim sem você. Se você, eu sou palhaço, meu, sem abraço, sou eu, assim sem você. Se você, eu sou eu, assim sem você. Se você, eu sou eu, assim, sem você. Se você, eu sou eu, assim, sem você. Se você, eu sou eu, assim, sem você. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis, eu sempre quis, alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, vou te reprimir, tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo, eu prometo, tudo que você sempre quis. Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é nenhum segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Eu prometo, vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Ah, amor, jamais deixarei você Foi difícil chegar até aqui Mas você sempre me fazia sorrir Segura, amor, jamais deixarei você Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Palavras nem sempre vão adiantar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Que sinto no meu olhar Amor, amor, jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você Olhando em meus olhos Já mais deixarei você Amor, jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você